Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mançã na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Porque são ricos? Assumam. Que não gostam de pobre? Assumam que não gostam do povo? Em relação ao complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes, em entrevistas e em comissões, inclusive nesta. É mentira que eu entrei no complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo. É inverídico, é falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, de todas as forças que foram avisadas. Eu ingressei, dizem que eu subi o morro. É gente que não conhece o Rio de Janeiro. Obrigada, ministro. Não, mas se eu não puder explicar as coisas, é isso que eu fiz. Não, ministro, mas você... Eu ingressei... Ministro, por gentileza. Eu ingressei... Ministro, vamos respeitar o tempo, que os deputados têm que respeitar. Eu ingressei 15 metros... Ministro, por gentileza. Deputada, deixa eu só concluir a frase. Para concluir... Uma frase, deputado. Eu ingressei... Uma frase. Eu ingressei 15 metros, 15 metros... O senhor estava lá para dizer que ia barracar. Bom, é... Eu ingressei... Por gentileza. Ministro, sempre... É o senhor que preside... Vamos bater boca. É o senhor que preside, deputado. Sem bater boca. Não, eu estou convidado. Por gentileza. Eu quero pedir aos assessores, por gentileza, tem deputado em pé. Para concluir... Eu peço a gentileza aos assessores, que sejam no lugar aos deputados, que estão precisando de assento. Eu ingressei 15 metros... Eu só quero concluir a frase, se a senhora permitir. Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigado. Com segurança. E eu não sei por que insisto em mentir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado Nicolas. O senhor... Só falar aqui. Mais uma vez. Ele gosta de ser pobre aqui no Maracanã. Pode falar? Mais uma vez. Tanto que vocês não deixam ninguém crescer no Maracanã. Por favor, por favor, um minuto para a sua réplica. É, como eu disse, eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e que colocariam todos no chinelo. Mas isso, de fato, não tem se mostrado. Pelo contrário. O teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre? Eu nasci na cabana do pai Tomás. Nasci numa favela em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da polícia militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros, os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a polícia militar do Rio de Janeiro, o BOPE, entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó. Não! Seriam recebidos a tiros. Não adianta tentar mudar a realidade. Quem mora lá sabe. Ninguém aqui está querendo taxar como se pobre fosse traficante, não. Porque eu nasci lá e sei muito bem que é uma minoria que avacalha um monte de vagabundo. Então, meus parabéns por nunca ter respondido a minha pergunta. de que quem negociou a sua ida com o tráfico... Um minuto, um minuto, ministro. Obviamente, deputado, o senhor que não é o do Rio de Janeiro, não conhece o Rio de Janeiro. Os deputados... Deixa o ministro falar, por gentileza. Os deputados do Rio de Janeiro, está aqui o Áureo, está aqui o Jones Moura, está aqui o Lindbergh, Luiz Lima, eu não sei porque eu não o conheço. Mas, esses senhores aqui... Não, eu não sei onde ele faz campanha, não sei se ele foi na maré, é isso que eu estou dizendo. Espero que o senhor tenha ido. Porque são pessoas... Não, deputado, eu estou dizendo... Por favor, por favor, ele só estava se apresentando, ministro. Por favor, ministro. Ele disse, por favor, o ministro que não conhecia o deputado, ele só se apresentou. Por favor, ministro. Eu estou afirmando que eu não posso dizer que o deputado foi na maré porque eu não o conheço. Eu estou dizendo que os que eu conheço, a lei do deputado Bandeira, ilustre presidente do Flamengo, todas essas pessoas, e com certeza outros, fazem campanha nos bairros do Rio de Janeiro. E eu entrei e saí com segurança. Com segurança. Agora, se não confiam nas polícias do Brasil, eu confio. Com as polícias brasileiras, com a PF, com a PRF, com as polícias estaduais, eu entro em qualquer lugar do Brasil. Porque eu... Presidenta, eu ouço aqui todo mundo sem interromper. O que eu estou exigindo da senhora, que eu acho que a senhora lembra, chama a paridade de armas. Se eu não interrompo ninguém, eu não aceito ser interrompido por ninguém. Apenas isso que eu estou pedindo de vossa excelência. Exatamente isso que eu estou pedindo e lutando...